Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra, pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra, pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu Eu sou o inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego os seus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho à verdade, eu sou Jesus Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho à verdade, eu sou Jesus Porque eu te amei, porque eu te amei Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu te amei, mesmo sem você me amar Eu te amei, mesmo sem você me amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto